Olá pessoal, vamos continuar aqui o nosso trabalho com funções e explorar duas ideias interessantes aqui, duas ideias relacionadas a funções. Primeira ideia, imagine que você precisa de uma função com número arbitrário de argumentos, de parâmetros. Você não sabe quantos parâmetros são, o usuário pode passar quantos parâmetros quiser, se isso for necessário uma função dessa, como é que o Python faz aqui? Vamos definir aqui uma função, a gente já fez, com o que a gente já fez antes, dá para deduzir, mas a gente vai fazer aqui forma mais didática. Imagine uma função, criar aqui o def, o nome da função vai ser print parâmetros e eu vou colocar 100 parâmetros por enquanto, vamos colocar aqui o docstring, 3, 6, função para imprimir parâmetros. Imagine o seguinte, para o usuário passar quaisquer parâmetros, quaisquer que seja, basta você não colocar aqui dentro das definições variáveis, não colocar argumentos separados, e sim usar só esses dois aqui, os dois argumentos que a gente viu antes, nomeados e posicionais. Coloca ele assim, asterisco, posicionais, asterisco, asterisco, nomeados. Com isso aqui, não precisamos colocar outros parâmetros aqui, só o asterisco, posicionais, que vai captar os argumentos posicionais, e o asterisco, asterisco, nomeados, que vai captar os parâmetros nomeados. Aqui a gente pode imprimir aqui, print, posicionais, e print, nomeados. Feito isso, pode colocar um retorno aqui, e pronto, a função está feita. Essa função aí, ela, ela, por enquanto, não faz nada, mas eu quero só mostrar a vocês que ela serve para, que essa estrutura aqui, né, de posicionais, nomeados, serve para receber parâmetros de forma arbitrária, qualquer quantidade de parâmetros. Por exemplo, print, parâmetros, aqui você pode colocar os parâmetros que você quiser. 1, 2, 3, 4, 5, é uma bíblia, né? E A, B, C, e também parâmetros nomeados, né? Nome igual a José, país igual a Brasil, etc. Passando isso aqui, vou executar essa função aqui, tá? O que acontece? Quando a gente faz a função com essa estrutura, sem ter parâmetros aqui, ou sem ter antes, antes dos asterisco posicionais, e antes desses dois asterisco nomeados, ele vai aceitar qualquer parâmetro que você passar. A única regra que ele vai valer é que você só pode passar o parâmetro nomeado depois que acabar de passar os parâmetros posicionais. Se você passar o parâmetro posicional aqui, vai dar um erro. Já explicou, não pode passar parâmetro posicional depois de parâmetro nomeado. Olha, tá aí o erro. Aqui tem que ser assim, tem que ser dessa forma. Vou dar um espacinho aqui. Perfeito, ó. Então, estão aqui todos os parâmetros posicionais, eles vêm para essa dupla. Dupla de parâmetros posicionais. Está aqui o posicionário. E todos os parâmetros nomeados vêm para esse dicionário nomeado. Então, aqui você usa do jeito que quiser. Você pode fazer uma função que concatena todos os nomeados, né? Então, não sei, aí você vem fazer o que você precisar. Mas o importante desse conceito é que você pode criar uma função que recebe um número arbitrário de parâmetros. Não precisa ter números fixos, nem quais são os parâmetros. Pode fazer o que quiser. Com essa dupla aqui, você pode fazer o que quiser, né? Com essa dupla aqui, você pode fazer o que quiser. Com esse dicionário, pode fazer o que quiser. Tá bom? Então, esse é um conceito. Vamos ver outro conceito aqui, rapidamente. Que é o conceito da expansão de parâmetros. A gente, às vezes, dependendo da situação, às vezes você tem dentro do programa os parâmetros que você precisa passar para uma função, você já tem eles em outras variáveis. Eu vou copiar aqui a minha função aqui. Do print palavra. Vou colocar ela bem aqui. Imagine que eu tenho os meus parâmetros já, que eu vou passar, já os parâmetros, já numa outra variável. Por exemplo, numa lista, na lista eu tenho o Z aqui, que eu vou passar de parâmetro, e numa lista, vou dar o nome aqui de lista igual a Z aqui, Z, lista igual a Z, e vou criar aqui um dict igual a, agora eu vou colocar aqui, a chave sobre Y, valor 5, e a chave sendo dia, valor amanhã. Imagina que eu tenho essas duas variáveis. Então, o Python nos dá a possibilidade de passar parâmetros usando, usando para os parâmetros posicionais, usando uma lista. E para parâmetros nomeados, usando um dicionário, vou até mudar isso aqui para... Usando um dicionário. No dicionário, você monta da seguinte forma, você passa na chave do dicionário, do elemento do dicionário, você passa qual é o parâmetro, e aqui o valor do dicionário, você passa qual é o valor do parâmetro. Vai passar, né? Aqui da mesma forma, você coloca aqui o dia, nesse exemplo aqui, o dia como sendo a chave, que vai ser o parâmetro que está aqui, e o amanhã o valor, que é o valor que vai para cá. Então, o resultado deve ser o mesmo, inclusive eu vou fazer o seguinte, eu vou dar isso aqui, vou dar um print aqui para dar um espacinho, e vou colocar o print palavra de novo aqui. Entretanto, eu vou mudar ele um pouquinho aqui, vou executar aqui o print palavra, só para a gente ver que ele está colocando a mesma, rodando duas vezes, uma é essa print palavra, e outra é essa outra print palavra aqui. Mas em vez de colocar os parâmetros aqui, dessa maneira, eu vou passar a lista, no lugar desse Z aqui, dos 5, eu vou passar a lista, só que eu tenho que colocar um asterisco, asterisco, e o outro aqui, eu vou passar os parâmetros nomeados, eu vou colocar esse dicionário, só que eu tenho que colocar dois asterisco, pronto, olha só, chamar o print palavra, e passar os parâmetros dessa forma, tem o mesmo valor de eu fazer isso aqui, faz a mesma coisa, eu coloco a asterisco na lista, com uma lista de parâmetros, passo ele para cá, dois asterisco dicionário, com uma lista de parâmetros dentro dele, então executando aqui, vai dar o mesmo resultado, aqui é o mesmo resultado, exatamente igual, ok, mudou um pouquinho aqui, deu 3 aqui, por quê? 3 aqui, por quê? o x, o x, o x, deu 3 aqui, o x, ah, porque eu, eu não passei o 5 aqui, não, na lista de parâmetros, não passei o 5, vou passar o 5 aqui também, vai ficar igualzinho, igual, igualzinho, então esse aqui se chama expansão, de passagem de parâmetros, ou passagem de parâmetros por expansão, às vezes você tem isso, você tem a lista, você tem um dicionário comparando, a ser passado com a função, passa através do asterisco, dos dois asterisco, tá? Isso é uma técnica bem interessante, para usar. Ok pessoal, vou dar uma pausa aqui, a gente vai voltar, em seguida, eu vou falar agora, de anotações de função, tá? Uma pausa aqui, a gente já volta com anotações de função, ok pessoal, obrigado.